A droga estava escondida em uma gaveta no quarto do traficante. Foram encontradas oito peças de maconha, 35 porções de cocaína prontas para venda, em papelotes de plástico, além de balanças de precisão e um caderno de anotações, com toda a contabilidade do tráfico. Foi uma denúncia que levou a força tática do 7º Batalhão da Polícia Militar à residência do autor, em Goiânia. As equipes aproximaram desse imóvel, no momento em que visualizaram o indivíduo no portão dessa residência. É um momento em que também foi feita a abordagem, esse indivíduo que não resistiu. Enquanto a equipe estava fazendo a entrevista com esse cidadão, foi notado que foi sentido um forte odor de maconha, vindo de dentro da residência. Aí foi questionado esse indivíduo sob esse cheiro forte, e o mesmo confessou que dentro da residência havia mais drogas. Mesmo diante do flagrante, o rapaz ainda tentou aliviar para o lado dele, contou uma história para os policiais, mas diante do histórico criminal do sujeito, de 25 anos, que já tem passagem por tráfico de drogas em 2020, além de outra por porte legal de arma de fogo, acabou pesando para o lado dele. Ele disse para os policiais que havia negociado com um homem nas redes sociais para fazer o transporte dessa droga. A logística seria a seguinte, pegar a maconha e a cocaína em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, e levar até a cidade de Firminópolis. E para isso receberia uma peça de maconha, possivelmente para continuar vendendo, continuar praticando o crime. Só que essa história não colou. principalmente pela intensa movimentação e pela forma como parte da droga estava armazenada, pronta para o comércio. Percebi-se que ele tem 25 anos, que ele morava sozinho nessa residência, morava lá como caseiro, e que vivia disso. Não trabalhava, só ficava por conta do tráfico mesmo. O homem foi apresentado na central de flagrantes da capital na tarde de terça-feira e deve responder novamente por tráfico de drogas.